a placa desse equipamento estava repleta de problemas essa bobina aqui que faz a função do carro de lsb ali teve que ser substituída porque o ferrite que está dentro dela estava está quebrado então não tem porquê nem tentar tirar coloca outra bobina acho que dá para notar ali que as tempores diferentes está vendo mas eu coloco delas é igual então colocar no lugar é funcional ver se olha esse rádio hora funcionava hora não funcionava então tem que ser refeita e alguns detalhes tiveram que ser corrigidos agora a placa também tem alguns pontos em que as ilhas estavam corrompidas eu quero mostrar isso perto da placa de acoplamento aqui da estacionária não existe essa ilha e teve que ser ter feito aqui da mesma forma alguém tentou fazer chucrute aqui não foi muito bem sucedido não tá vendo arrancaram as ilhas excesso de calor isso degradou com parte da perceber a perceber que perdeu a parte principal do aterramento de fazer um jumper aqui para poder aterrar a unificação de sintonia pessoa de uma descascada para poder buscar que a alimentação foi desfeito e foi passado para a parte interna da perceber houve uma degradação das trilhas aqui na junção aqui do microfone essa trilha que você percebe que ela não existe mais a aterramento inclusive que também foi rompido tem que puxar um jumper o de ouro varicap teve que ser substituído a alimentação do pé foi modificado inclusive foi instalado top gun modulator esse esquema que foi ensinado em nosso blog há bastante tempo pronto tava mal encaixado aqui só que um dissipador se eu não me engano do 386 tem que colocar uma afastadora ali e depois você pode instalar que você não puxar o afastador a tampa não fecha primeiro fazer um teste aqui na relação de potência e consumo vamos lá potência fechada deixa eu virar o rádio aqui modo amplitude modulada lá consumo de 2 4 amperes com picos de picos de 9 amperes estou com ganho do microfone meio dia agora abrindo então então deixa eu colocar essa câmera mais de frente é temos quase 5 amperes de repouso alô com picos de 10 amperes com mais ou menos deixa eu tirar essa iluminação daqui peraí guarda lupa alô alô testando um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro alô teste um dois três quatro a potência do rádio tá fechada devemos lembrar isso ó alô teste um dois três quatro um dois três quatro lembrando também que a potência de base alô testando é 12 watts com picos de 50 ok agora eu vou abrir a potência do rádio foi pra pouco mais de 5 amperes quase 6 amperes de consumo alô testando um dois três quatro um dois três quatro alô alô testando um dois três quatro um dois três quatro ou alô testando um dois três um dois três 51 watts uma boa ideia potência aberta ou potência fechada você tem ali 50 watts de potência quando você vai falar a diferença é que de portador é 12 watts com a potência fechada quando há 15 3 watts de diferença essa diferença é pequena porque o potenciômetro de potência nesse rádio aqui tem um valor diferente agora vamos ver aqui no modo ssb alô alô testando um dois três quatro um dois três quatro olá alô alô teste pouco mais de 14 amperes de consumo alô alô testando um dois três quatro um dois três quatro olá 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 alô alô testando um dois três quatro um dois três quatro 80 watts de potência que justificam pelo consumo de quase 15 amperes eu acredito que esse rádio esteja consumindo mais de 16 amperes é porque o leitor é analógico e ele não acompanha a leitura em tempo real então preparar e deixar a barbinha de molho para uma fonte de uns 20 amperes que vai precisar o rádio é bem potente teve um resultado fantástico então tem que esperar aí o maior consumo dele vou colocar aqui agora o leitor de modulação vamos ver lembrando que 100% de modulação equivale a essa a essa regulagem aqui é esse ajuste deixa eu acertar aqui a postura da câmera tripézinho aqui de mesa sem vergonha mas quebra o galho vamos lá amplitude modulada o ajuste aqui está correto modo amplitude modulada alô alô nossa senhora deixa eu baixar esse ganho de microfone desligar o bip ganho de microfone está em 11 horas e 11 horas você já tem é uma modulação que é muito além da original quer ver ó alô alô testando olá alô 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 testando um dois três quatro agora no meio dia um dois três um dois três agora escancarado alô alô você vê que a quantidade de áudio ela é seguida por uma um impulsionamento de voltagem no tanque final então o rádio não tem uma potência fictícia vamos dizer assim vou fazer a leitura agora de potência usando o Yang Serra 2000 gosto muito um ótimo instrumento gosto dos instrumentos da Yaeso SSB um dois três um dois três um dois três deixa eu desligar o outro aqui senão eu vou quebrar o ponteiro alô testando um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro 80 watts com o controle de ganho de microfone escancarado agora com ele em 11 horas um dois três um dois três um dois três com controle de ganho de microfone em 11 horas a gente tem ali um pico ali de vamos colocar a média ali de uns 45 watts agora se você abrir aqui o controle de potência você tem 80 watts pra mais alô alô testando alô alô teste um dois três um dois três um dois três e temos aí um consumo também proporcional fazer o teste no espectro analyzer banda A dígito 20 esse rádio tava com a macaca olá banda B dígito 20 também olá banda C dígito 20 olá perfeito banda D dígito 20 esse aqui eu sei de cabeça 27.205 olá banda E dígito 20 Olá, e banda F, dígito 20 Olá, rádio sem espúrios, sem problema E tava com a macaque esse rádio Em alguns pontos em que as trilhas ou as ilhas estão suspensas Eu dou umas mãos a mais de verniz Aqui por exemplo ainda tá meio fresco, tá secando Justamente pra poder evitar de soltar ou alguém vir aqui e fuçar Eu conheço o perfil do pessoal que utiliza Eu sei que o pessoal abre rádio, mexe Então pra evitar que essas ilhas se descolem Que apareça mais algum problema decorrente a mau contato Por conta dessas ilhas que já foram destruídas e agora foram recuperadas Eu dou uma mãozinha a mais de verniz pra poder endurecer essa região Recepção tá em cima Vou acionar aqui o gerador de RF Perfeito Agora modo amplitude modulada Peraí, passou Certinho Vou acertar esse rádio aqui, peraí Amplitude modulada Voltar aqui agora no modo SSB Perfeito O proprietário desse rádio é meu amigo há mais ou menos 25 anos A gente se conheceu uma vez assim inusitadamente Conheci a filhinha dele E ficamos amigos e somos amigos até hoje Uma pessoa que eu estimo muito A necessidade que motivou ele a parar esse equipamento Foi um pseudo mau contato Que ocorria no TX O rádio às vezes não dava TX E eu quebrando cabeça se era esse diodo O adicap que vai aqui debaixo Atrás da chave de comutação E não era E foi descoberto que era o VCO E o VCO foi substituído três vezes E nas três vezes apresentou problema Pra depois descobrir que O que tava motivando o defeito do VCO Eram inúmeros outros defeitos que tinham que ser corrigidos A começar por uma das bobinas De USB Tava com um elemento Um dos elementos estourados Tá vendo que tá faltando elemento Do lado de onde eu tô segurando aqui A bobina De LSB Essa aqui é de USB A bobina de LSB tá perfeita Porém o ferrite tá agarrado dentro dela Ele simplesmente não sai A bobina do VCO Não deixa ele oscilar até acima de 6 volts E o problema disso era a blindagem do VCO Então resolvida a blindagem do VCO O VCO voltou a oscilar E parou de dar mau contato Tava com mau contato da porra Esse VCO Fazendo muita raiva Eu fiquei puto porque Uma blindagem simples Que Na inobservância Assim na certeza São as certezas que derrubam a gente né Na certeza não Não é possível que isso é blindagem Era blindagem E a blindagem de VCO é uma coisa muito idiota Então Blindei o VCO Ele voltou a oscilar normalmente Fica aí a dica Pra quem é técnico Já sabe como é que blinda E não vou ficar dando o caminho das pedras aqui Pra quem não é técnico Então Já sabe O caminho Esse rádio fez muita raiva Muita raiva Nessa questão do VCO De armar TX e RX Depois disso As duas bobinas de recepção Estavam totalmente descalibradas Elas foram palitadas E se eu não tivesse aqui Um gerador de RF Não teria como acertar Nenhuma das duas Primeiro acerta a frequência Depois acerta o ajuste As bobinas de Noise Blank Ele é automático E noise limiter Esse botão aqui Ele estava estragado Foi colocado outro E as bobinas foram recalibradas Porque não teve necessidade De trocar os Diodos Esse esquema aqui De arrefecimento Se eu não me engano É de 386 Tem o passo a passo Para você fazer Lá no blog O colega que fez Aqui o serviço Ele fez assim Na intenção de melhorar O equipamento Fez até uns furinhos Aqui de baixo Tá vendo? Mas de qualquer forma Não foi na má intenção Foi Na distração Até acredito Que não foi ele Que fez os furos Aqui de baixo Ele é doido Mas não rasga Nota de 100 Então Não estava funcionando Muito bem não Não tinha contato Essa peça Não estava 100% Apoiada Eu cheguei até A pedir para ele O dissipador original Que ele ia colocar Aqui um par de cooler E ele ia ficar Com acabamento Assim Em vista do que estava Aqui E ia ficar melhor Mas agora O contato ali Agora é 100% E Nesse contato 100% A gente consegue Um bom arrefecimento Só que o arrefecimento Esse nível De arrefecimento Aqui Ele segura a onda Até mais ou menos 45, 50 watts Esse rádio Está dando 80 e poucos watts Acho que 85 Então Olha Lé Segura a onda Segura a onda Porque um cooler Só não segura A peteca para esse rádio Não Tá bom? O top gun Te dá 50 watts Reais Em amplitude Modulada Esse rádio Tem 51 ou 52 watts Em AM E mais de 80 watts Em banda lateral Então Consciência Na hora de utilizar A potência Porque A parte aqui De arrefecimento Ela está Aquém Ela está abaixo Do que precisaria Tá ok? O certo seria Colocar aqui Os Os cooler Em cima do dissipador Original E uma pasta térmica De ação rápida Tá bom? Aquela pasta térmica Que a gente usa Em bisnaga Para colocar em processador Por que isso? Porque transfere Mais rápido o calor E se não fizer isso O transistor Ele aquece um pouco E começa a perder rendimento Aí começou a perder rendimento Se você for daqueles Se você for daqueles Que fala muito E você é daqueles Que faz câmbio espada Corre o risco De você danificar A saída Do equipamento Por conta De calor Lembre-se sempre Que potência É uma relação De calor O rádio Ele tem que converter Essa potência Em decibéis E esses decibéis Eles vão ser Mostrados Aqui no excímetro Tem a escala aqui Uma hora Eu vou falar sobre isso E explicar pra vocês Se alguém quiser Fazer o vídeo E colocar aqui debaixo Também a gente divulga Não tem problema não Então cara Seu rádio Não funcionava Nem bem Nem mal O funcionamento Estava muito ruim Os botões Não tinham todos os botões Consegui botões Pra colocar nele Agora as funções Todas estão funcionando O excímetro também Áudio TX, RX Recepção Você não vai precisar De ficar colando Boca no microfone Porque o Top Gamma Audulator Ele incide Quando você fala Claro Seu áudio Tá lá em cima Mas ele incide Também na saída Então Por mais que você fale baixo Se você manter O microfone próximo Assim uns quatro Dedos da boca Ele vai ter Uma captação muito boa Ele vai impulsionar Sempre 50 watts Ali de potência Agora eu tenho certeza Que eu vou conseguir Te escutar Né Lelé Porque Do jeito que tava Antes o negócio Tava difícil Eu acho que 50 watts É potência pra M Não é potência Pra banda lateral Não Mas de qualquer forma Seu rádio tá Top Audi Aço Audi Aço mesmo Mesmo Tá um áudio suave E impulsionando Bastante sinal Eu te peço Que Utilize uma fonte De qualidade De no mínimo 20 amperes Uma vez que esse rádio Tá dando picos De 14 amperes De consumo Mostrados ali Numa Numa fonte De ponteiro Né cara Então você não pode Confiar naquilo Eu confio Quando é digital Eu tô montando Aqui um circuito Digital Com leitura Hold Ou seja Eu vou te mostrar O consumo Com congelamento De pico de consumo Então ó Seu rádio vai tá Assim que ele Começar a transmitir Ele vai congelar Os picos máximos De consumo E a gente vai saber Quanto que o rádio Tá consumindo E isso vai te dar Uma segurança maior Todos os clientes Por quê? Porque uma fonte Que tem ponteiro Ali mostrando Amperagem Assim como um Vatímetro de ponteiro Ele não te dá Precisão Quem te dá Precisão É o digital Porque o digital Não tem que vencer Inércia de ponteiro Então pensando Em mostrar O consumo De precisão De maior precisão Eu elaborei O projetinho Já mandei gravar A platinha E vou montar Pode ser até Na minha fonte Ali mesmo Mas precisa de ter Uma leitura De congelamento Ali de consumo Pra que possa Hiver uma certeza Vai que você coloca Esse rádio Numa fonte De 10 amperes Você vai queimar a fonte Você vai estourar A sua fonte Não dá pra ser assim Entendeu? Você tem que ter Noção É do consumo E isso eu tenho Que te ofertar Uma noção De consumo correta Quando eu vejo Ali que o ponteiro Tá acusando Ali 14 amperes Eu acho Que de pico Ali uns 18 De pico Não que ele esteja Consumindo 18 Mas tem picos De 18 amperes De consumo Se você tiver uma fonte De 20 25 amperes Tá sobrando fonte É lógico Que ela vai dar Uma vida útil maior Agora você põe Uma fonte de 15 E o rádio consome 18 De pico Aí começa a complicar A vida útil da fonte Vai sobreaquecer Pode queimar a fonte E a fonte Queimar o rádio Então a gente tem Que estar sempre ligado nisso Nunca colocar um equipamento Funcionando Numa fonte Que não vai tocar Porque não dá certo A gente sabe Que não dá certo Tá bom querido Um abraço pra você Obrigado aí Pela preferência Obrigado pela audiência Antes de qualquer coisa Obrigado por sua amizade Eu gosto muito de você Conheci a sua filhinha De colo Ela já é uma mulher casada Você é um cara Que faz parte da minha vida Então eu tenho certeza Que A nossa amizade Não começou No botiquinho E não vai acabar Assim Tá bom Obrigado aí Pela sua Amizade Acima de qualquer coisa E se precisar De alguma coisa Tem um serviço Tá na garantia A gente mora Relativamente perto É um ali De mineiro É um tiro de espingarda Tomahawk Aqueles mísseis Teleguiado Dá pra ir a pé Só que demora um dia Pra chegar Tá bom querido Fica com Deus Obrigadão Eu vou Colocar o seu vídeo No ar E se tudo der certo Amanhã eu vou ir Na sua casa Pra gente tomar um café Aí eu levo O seu radinho Beleza Fiquem todos com Deus Um abraço Se você me acompanhou Até aqui Esse é o rádio Do Lelé da Cuca Aqui de Juiz de Fora Minas Gerais Se você Tem alguma dúvida Se gostaria De fazer algum tipo De orçamento É só me enviar Uma mensagem No WhatsApp Posso demorar Uns minutinhos Uma horinha Mas eu sempre resolvo Eu sempre respondo Eu sempre estou disponível E pra você Que curte O meu trabalho Eu conto com o seu likezinho Aqui no Youtube Se tiver alguma dúvida Fala comigo Fala direto comigo Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau